Música Sozé, tudo bem, Sozé? Tudo bem. Esse é o nosso Sozé Villela, poeta, comerciante, uma pessoa querida da terra. Sozé, que tal uma poesia pra nós de Gramenha? Bem rápida. Pode ser. Eu conversava com ela, sentado junto das flores, notando a garça singela com que falava de amores. Mas, contando e confabulando, sozinhos e sem mais ninguém, eu disse-lhe num tom baixinho. Não gostas de mais ninguém? Mas eu olhei a face morena, um raio de luz serena, e disse-me depressa. O quê? Eu gosto é só de você. Que beleza, hein? Sozé, chega mais perto. E você tem mais alguma pra... Tem. Mais uma. Tem? É, essa lá pro YouTube. Rosa colhia rosas, lindas rosas em seu jardim. E eu ao passar perguntei a Rosa. Rosa, qual das rosas me das? As das faces, as mais formosas, que são da cor do carmim, ou as rosas cor-de-rosas que trazem nas mãos? Mas, Rosa sorrindo, respondendo assim. Não te dou as rosas que trago nas faces, que são da cor do carmim, nem tão pouco as rosas cor-de-rosas que trago nas mãos. Dar-te-ei, semia mais, as rosas do coração. Grande poeta. Parabéns, Sozé. Obrigado, né? Quero chegar dentro. E aí, gostou? Gostou do Sozé? Então você gostou. A poesia eu não sei pra ver. Não, mas você gostou. Você gostou da poesia? A poesia é boa. Boa, né? Beleza. Beleza. Maravilhoso. Agora sim, tá firmado, né? Um abraço. Maravilhoso. 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 Obrigado.